Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vou mostrar neste vídeo as principais características a serem analisadas na hora de comprar um drone, além de indicar algumas marcas e drones recomendados. Primeiro, as duas características essenciais para diferenciar um drone de um brinquedo, que são os motores e a estabilização. Motores. Existem dois tipos de motores, escovados e sem escova, em inglês brushless. Motores e drones têm que ser brushless, ou seja, sem escova, pois oferecem força, eficiência e principalmente durabilidade. Em síntese, são motores elétricos que geram campo magnético rotativo, por isso não necessitam escovas para contato com rotor, parte girante. Assim, com bem menos atrito, a durabilidade fica excelente. Tanto que esse tipo de motor é usado em automóveis elétricos. Sem esse tipo de motor, seu drone não servirá para uso ao ar livre, pois qualquer ventinho poderá levar seu drone embora. Sistemas de estabilização. Os mais utilizados são pressão de ar, GPS e fluxo óptico, optical flow. Para se ter uma boa dirigibilidade, o drone precisa ter um bom sistema de estabilização, ou seja, o drone só deve se mover quando você der o comando para isso, suportando os ventos, inclusive. Para que o drone tenha uma estabilidade razoável, ele deve possuir, no mínimo, um sistema de fluxo óptico, optical flow, para voos internos e GPS para voos ao ar livre. Portanto, para se diferenciar um drone de um brinquedo, no mínimo, ele necessita ter motores brushless e sistema de estabilização GPS mais fluxo óptico, optical flow. Para um nível um pouco acima, aonde se consegue fazer vídeos e fotos com qualidade apresentável, sem trepidações, se faz necessário que o drone possua mais uma característica importante, a estabilização das imagens da câmera. Para que se consiga vídeos e fotos perfeitos, o drone tem que possuir um gimbal com sistema anti-shake mais o sistema EIS. EIS significa Sistema de Estabilização Eletrônica da Imagem. Ajuda a produzir os fotos e vídeos melhores, mas sem um gimbal mecânico, essa funcionalidade é insuficiente para que os vídeos fiquem perfeitos, porque é um sistema digital e é incapaz de atenuar o suficiente as inclinações que o drone faz para se movimentar. Gimbal é um sistema mecânico para estabilizar a câmera do drone. O mínimo para se ter uma boa atuação são dois eixos, com sistema anti-vibração, em inglês anti-shake. Qualidade da imagem. Esse é um tema complexo, isso porque envolve muito além da resolução da câmera. Mas a princípio, como a resolução é dos pontos mais importantes, vamos tratar somente da resolução para simplificar e não ficar um vídeo muito extenso. Muitos drones baratos são anunciados como 4K ou mais, de resolução. E se for ver, a câmera não é nem HD, às vezes nem VGA, que é pior que HD. Para maquiar a resolução da câmera, muitos fabricantes fazem o processo de interpolação da imagem, que explicando resumidamente seria repetir várias vezes o mesmo pixel, ponto de imagem, gerando imagens com muito pixels e com qualidade ruim. Outro problema são os drones que não possuem entrada para cartão de memória. Nesse caso, as imagens são gravadas diretamente no celular. Isso viabiliza uma boa qualidade da imagem final. A melhor forma para não cair na enganação da resolução forjada é escolhendo marcas renomadas e de confiança, as quais indicarei daqui a pouco. Alcance e tempo de voo. Esses pontos são bastante importantes e estão interligados, já que não adianta ter um alcance astronômico, se é impossível alcançar nem a metade com o tempo de voo disponível. Para se ter um tempo de voo razoável, esse deve ser superior a 20 minutos, mesmo porque o tempo de voo que é fornecido pelo fabricante leva em consideração condições que você não vai encontrar no uso do drone. Sem vento, por exemplo. Se o drone indica 30 minutos de tempo de voo, provavelmente você conseguirá voar no máximo uns 25 minutos. O mesmo ocorre com a distância. Se você pretende voar na cidade, existe muita interferência que reduzirá consideravelmente o alcance do drone. Outro ponto importante, considera alcance com imagens. Às vezes a indicação do alcance do controle remoto muito superior ao alcance com a imagem. Outras características interessantes. Peso abaixo de 250 gramas. Drones com peso superior a 250 gramas precisam além do registro da Anatel, demarcar a área que fará o voo e solicitar permissão, principalmente em áreas próximas a aeroportos. Sensor de obstáculos. Essa é uma ferramenta muito boa para prevenir acidentes, pois bloqueia a movimentação do drone se estiver em rota de colisão. Existem de vários tipos, desde somente frontais até de 540 graus. Agora algumas marcas que eu recomendo. Profissionais DJI e Altel. DJI tem a melhor digeribilidade. Altel são as melhores câmeras. intermediárias. Tem várias, vou citar algumas. FIMI, CFLY, JJRC e 4DRC. Existem muitas opções de drones no mercado. Vou dar alguns exemplos de drones interessantes. Para iniciar e treinar com boas fotos, com boas fotos, LS6S. De entrada para fazer filmagens, 4DRC-F13, CFLY Fight 2, FIMI-X8V2, FIMI-X8 Mini e JJRC-X22. Profissionais. Altel Evo Nano Plus, DJI Mavic Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, Altel Evo 2. Existem outras marcas de drones que são confiáveis. Só citei as que conheço. Caso você conheça mais alguma, favor indicar nos comentários. O nível de qualidade que indiquei, reflete uma opinião própria. Principalmente pela experiência de uso e teste de drones das marcas sugeridas.